Como relâmpago, silêncio, passe de milagre, você me pintou Me toma em teu compasso, que só no teu abraço que eu me escondo do mundo Pele que é pele, não mente, não esconde, não dissimularia Meu corpo seja palco, vertido e tomado em pela tua poesia Eu adoraria, eu adoraria Saber o percurso da tua boca minha Eu adoraria Eu adoraria Eu adoraria Ver de noite e de dia Ver de noite e de dia Me perder na linha E me encontrar no fundo dos teus olhos Pele que é pouco e não se aguenta Morre de vontade Dispensa a ladainha Meu corpo seja palco Vertido e tomado em pela tua poesia Eu adoraria Eu adoraria Eu adoraria Eu adoraria Verbo imperativo Da tua língua minha Eu adoraria Eu adoraria Ver de noite e de dia Ver de noite e de dia Ah, 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 ah Ah, ah, ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Príncipe, obrigado, Felipe. Obrigadão. Bom, agora vamos fazer um ping pong aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica, 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 clica.